Olá, bom dia. Hoje o Quem é Quem vai falar sobre um assunto muito importante, com certeza vai influenciar a vida dos catarinenses e principalmente a vida das famílias, passando aí pela infância, a juventude, vamos falar sobre negligência. Você sabe em que momentos a negligência é cometida dentro de casa, pela família? Quando que o pai ou a mãe pode estar cometendo negligência? Para você ter uma ideia, dados do Disque 100, que é o Disque Denúncia, o Disque que trata da violência contra, recebe denúncias de violência contra crianças e adolescentes no Brasil, o Disque 100 divulgou através do Ministério Público e outras entidades que só no primeiro semestre de 2015 foram 42 mil denúncias. Dessas 42 mil denúncias, 32 mil foram sobre negligência. Será que o pai e a mãe estão sendo tão negligentes assim também aqui em Santa Catarina? Bom, o Ministério Público, em parceria com outras entidades do Estado, lançou neste mês de outubro uma campanha para combater a negligência. E quem está conosco hoje aqui na bancada do Quem é Quem é o promotor público, Marcelo Wegner, ele que é o coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude e também coordena essa campanha do Ministério Público aqui em Santa Catarina. Marcelo, bom dia, prazer recebê-lo. Bom dia, prazer é meu. Marcelo, por que o Ministério Público de Santa Catarina resolveu fazer essa campanha em conjunto com outros órgãos? Já já você vai contar pra gente que órgãos são esses? Mas enfim, o que levou o MP a traçar essa linha de raciocínio na campanha deste ano? Nós verificamos pelos números, né, através das estatísticas, que desde 2012 um percentual aproximado de 35% das denúncias são relacionadas à questão da negligência aqui no Estado de Santa Catarina. Isso nos levou, inclusive, em conversas com outros órgãos, conselhos tutelares, o pessoal de educação das escolas, a tratar desse problema que é um problema que às vezes, aparentemente, não traz consequências tão sérias, mas se analisando mais a fundo, tem consequências muito nefastas. Então a maioria dos casos, por exemplo, de ato infracional, de crianças e adolescentes que estão institucionalizados, estão abrigados, né, tem um histórico de negligência. Então a nossa ação é preventiva pra tentar fazer com que isso não aconteça. Como que essa negligência é detectada? Essa negligência é um ato do não fazer, né, a omissão. Quer dizer, é quando o pai e a mãe deixam de cumprir uma obrigação de responsabilidade deles, do patro-poder, né, do poder familiar. Então essa questão, ela é mais complexa de ser procurada, de ser investigada, do que quando é um ato efetivamente. Um ato que pode ser um ato de violência, um ato de abuso sexual, entre outros, né. Mas ela pode ser detectada sim. Nós temos, por exemplo, a questão da negligência escolar, né. A falta de matrícula, quando o aluno não vai à aula por falta de estímulo dos pais. A questão da negligência física, essa é um pouco mais fácil de se detectar, que é não alimentar os filhos direito. E aí tem os casos de desnutrição, a questão de higiene, né. Muitas vezes na escola, na creche, se detecta que a criança está com assaduras, está com marcas mesmo de acidentes domésticos, porque muitas vezes ela que tem que fazer a própria comida, né, dependendo da idade, porque o pai e a mãe são negligentes em algum aspecto. Então quando houver uma dúvida, então o objetivo da campanha é esse, quando houver uma dúvida, para que a sociedade civil também se coloque na posição de que é o filho, como se fosse o filho dela, né, sociedade, e faça a denúncia para o DISC-100. Porque muitas vezes falta também instrução para esse pai, para essa mãe, e quando isso chega até a autoridade, chega até, por exemplo, ao conselho tutelar, né. O conselho tutelar, ele tem como tomar essas medidas, fazer esse contato com os pais, muitas vezes até para orientar, não é tanto para reprimir, né. Claro que em casos mais graves, em que a situação não melhora, existem medidas sancionatórias também. Então existe todo esse arcabouço possível, né. Marcelo, posso dizer que a negligência é uma violência emocional contra a criança? Também, né. Um dos aspectos dela, da negligência, é a negligência afetiva. Claro que as demais também tem um aspecto emocional, né. Mas essa afetiva, nós tocamos muito a fundo e nos preocupa, e ela abrange todas as classes sociais. Até a nossa campanha, nós fizemos questão de desmistificar essa questão de que só em lugares de vulnerabilidade reduzida é que existe a negligência. Por exemplo, a questão da permissividade, né. Dar presente para o filho, não dizer não para o filho de forma absurda, né. Fazendo com que os filhos não tenham essa noção de limites, né. Isso também é negligência. Isso também é uma um filho que mais tarde vai ser um filho corrupto, um filho que eventualmente não vai respeitar outras autoridades, não vai respeitar a lei, né. E muitas vezes vai acabar praticando atos infracionais, entre outras questões. Então é um problema a ser solucionado. E muito amplo, né. Me parece que essa questão de negligência, a gente volta, né. Sempre que a gente fala sobre essa questão que envolve criança e adolescente, a gente volta lá para a família, né. Tem muita gente aí que defende a redução da maioridade penal como a solução para os problemas hoje envolvendo aí adolescentes infratores. Mas na verdade, sempre que se fala lá na consequência, a gente esquece muitas vezes de olhar a causa. Me parece que esse é um dos pontos principais que a gente deve estar muito atento em relação ao cuidado que a família tem que ter com a criança. Se um pai e uma mãe é negligente a tal ponto de permitir que o filho seja abandonado ou, por outro lado, ele seja mimado demais, o pai e a mãe tem que ter total consciência de que ele é responsável por aquele ser. Ele está criando ali um ser humano, né. Formando uma personalidade. Isso eu penso que seja uma das coisas principais que tem que se atentar também, né, Marcelo? A campanha também, ela procura de uma certa forma também trazer essa consciência para os pais, né, para os responsáveis. Quer dizer, é uma campanha forte, assim, em termos de imagem, no sentido de alertar os pais. Olha, eventualmente medidas que você está tomando agora que parecem não ter uma consequência tão grave, elas podem mais tarde trazer para o futuro dessa criança, desse adolescente, né, transformaram ele num adulto criminoso ou num adulto que não tem uma perspectiva de vida, que tem problemas emocionais, que tem problemas com alcoolismo, com drogas. Tudo isso é uma consequência dessa... Marcelo, é forte demais usar esse termo, falar o que eu vou falar agora, mas dizer que o jovem frator, ele é criado na família? É forte demais dizer isso? Ou será que mais ou menos este, o pensamento que as pessoas têm que ter? É, eu acredito que sim, né? Claro que existe, os estudiosos que falam da questão do ato infracional, eles dizem que geralmente são, é multifatorial. Que o meio influencia, né? Também, né? Mas que a família, como parte do meio, né, ela é muito importante, inclusive para estruturar emocionalmente, para que se possa aguentar as diversidades da sociedade, do meio. Exatamente. Se você cria alguém com personalidade forte, o meio não vai influenciar tão fácil assim, né? Isso. Então, tem essa questão... Quando você tem uma família estruturada, né? Estruturada que eu digo não é financeiramente, que às vezes as pessoas têm uma ideia errada, né? É uma família que efetivamente sabe dar carinho, saber impor limites. Então, isso é muito importante para que se possa enfrentar a questão das drogas que vão aparecer, vão ser ofertadas, né? A gente sabe que ir nos meios sociais, nas festas... Quase que inevitável já, né? É, as drogas listas e ilícitas, né? Então, como lidar com essas questões sem descambar para a questão do ato infracional, a questão do uso de drogas, da violência, entre outras, né? Deixando claro que quando se fala em família estruturada, não é a questão da estrutura econômica, a gente é a estrutura emocional, né? Que é aí que está a estrutura de caráter. Bom, a gente vai para o intervalo comercial, depois do intervalo a gente vai mostrar o filme, que inclusive está sendo exibido aqui na Band, a Band Santa Catarina, que é uma das apoiadoras oficiais da campanha no Ministério Público. E aí a gente vai comentar essa questão também, porque surgiu esse comentário, você acabou de falar, Marcelo, a campanha é forte, realmente é. Depois do intervalo a gente volta com essa peça publicitária e mais informações sobre negligência. Um instante só. Estamos de volta, este é o Quem é Quem nesta manhã de domingo aqui na Band, estamos falando sobre negligência na infância e também na juventude. Eu recebo na bancada do Quem é Quem aqui em Florianópolis o promotor de justiça, Marcelo Wegener. Ele que é coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público. Bom, a gente terminou o bloco anterior falando dessa campanha sobre negligência ou contra negligência de combate à negligência infantil, não é, que está rodando nos veículos de comunicação do Estado. A Band Santa Catarina é parceira dessa campanha, é apoiadora e a gente vai mostrar um dos filmes que está rodando agora e depois a gente vai comentar essa questão que o Marcelo falou anteriormente, o filme é forte, mas ele tem um objetivo, né? É forte propositalmente. Gente, vamos dar uma olhadinha? Ah, nosso filho é o maior orgulho da família. Começou a beber com 10 anos? Não, nada disso. Meu marido é meio desligado. Com 10 ele bateu na amiga. Verdade. A Ju. Começou bem o garoto. Bebê foi lá pelos 12. Mesmo ano do primeiro cigarro. Agora ele está preso. E não é a primeira vez, hein? A gente percebe no filme, Marcelo, né? Um certo, entre aspas, orgulho dos pais. Será que isso aqui que a gente viu no filme acontece na vida real, Marcelo? A campanha, claro, é um nonsense, assim, né? Quer dizer, a gente chegou a extremos, né? Mas existe... Esse extremo acontece no dia a dia, será? É. Acontece em relação a tudo, né? Em relação a famílias, por exemplo, que estimulam, de alguma forma, a questão do preconceito, do sexismo, da questão do uso de drogas, não entende como uma coisa tão, né? Tão grave assim, do pai que fica orgulhoso com o filho que pega a chave do carro antes de ter habilitação. Ou que toma uma cervejinha com 14 anos. Olha, sabe? Então tem toda uma estrutura, às vezes até cultural, da sociedade que se tem que quebrar, no sentido de que, olha, ou você segue as regras, né? E pensa na questão da afetividade, no que isso pode ter como consequência para o futuro, né? Ou você vai criar pais absurdos como os da campanha, né? É, estimulando também, né? Tem pais que estimulam muito o consumismo, né? Exato. É complicado. Mas, Marcelo, existe penalidade quando a negligência é detectada, comprovada? O que o pai ou a mãe pode sofrer como penalidade caso ele cometa negligência em casa com os filhos? Existe, assim, uma série de crimes e aí teria que se verificar cada conduta, né? O termo negligência é muito amplo, mas nós temos o crime de abandono intelectual, nós temos o crime de abandono de criança e adolescente, temos o crime de maus tratos, né? Que envolve também a questão da negligência. Então, todos eles estão inseridos de acordo com o tipo de conduta que é aplicada. Temos uma infração administrativa que está prevista lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, em que se pode aplicar multa para aqueles pais que não cumprem o papel de pais, né? E existe também no Estatuto medidas protetivas, que são para a criança e para o adolescente e para os próprios pais, né? Posso te citar algumas, por exemplo, encaminhamento para tratamento psiquiátrico, encaminhamento para escola, para educação, né? Entre outras. Então, existe uma série de medidas que são exemplificativas, mas que são, que podem ser tomadas via conselho tutelar e eventualmente, caso não haja êxito, né? Isso pode virar, ser judicializado e depois, no final, que seria a medida mais grave, no nosso entender, seria a destituição do poder familiar. Santa Catarina, só para passar um dado, assim, concreto, nesse ano, ela já, semana passada nós fizemos um levantamento, já havia 297 ações por destituição do poder familiar, quer dizer, tirando os pais da condição de pai, né? É quando aquela criança é tirada da família de origem e encaminhada para um abrigo, uma casa-lar. Essa é a destituição do poder familiar, né? Eventualmente para uma família extensa, né? Para um tio, né? Mas a grande maioria vai para uma instituição, né? Para uma casa-lar. Isso muda muito de dia para dia, mas a média nós temos cerca de 1.500 crianças e adolescentes abrigados, né? Isso pode, cada dia muda, né? Esse número, mas é um número muito grande, quer dizer, são crianças que via de regra foram vítimas, crianças e adolescentes, que foram vítimas em algum momento da sua vida de negligência muito grave, né? E que não foi corrigido. Qual é a faixa etária dessas crianças que estão abrigadas hoje? Você sabe, mais ou menos, assim? Eu sei que flutua bastante, mas dá para ter uma média, né? É. O que a gente tem como levantamento, assim, eu não tenho aqui números exatos, né? Mas o grande problema é que a institucionalização, quer dizer, o abrigamento, em tese deveria durar no máximo dois anos. Isso está previsto na lei. E muitas vezes ele demora, vai até os 18 anos, porque não se tem onde colocar essa família. Porque ninguém quer adotar também. É. Eu vim entrar nesse ponto agora, adoção tardia também é algo que a sociedade, me perdoe a palavra, mas é um tanto quanto hipócrita também em relação a isso, porque quando a família resolve adotar, ser pai ou mãe por adoção, eles querem o bebê recém-nascido, geralmente cor branca, olhos azuis. Esquecem das crianças que estão abrigadas já, que é o que a gente chama de adoção tardia, né? São raras as exceções, né? Acima de três, quatro anos, a adoção por brasileiros é muito difícil, né? Então, isso cria realmente um grande número de crianças e depois adolescentes que acabam ficando institucionalizados e pior ainda, né? Muitas vezes eles saem lá com 18 anos sem ter uma capacitação laboral, sem ter uma condição de ir para o mercado. Sem perspectiva de vida. É. Existem até alguns programas, inclusive do Tribunal de Justiça, da Fiesc, né? Para tentar reverter essa questão da capacitação, mas o importante é que essas famílias tivessem afeto de uma família e aí precisaria, e a gente tenta estimular, mas é uma questão complexa, que é a questão da adoção tardia e a adoção também de pessoas que têm algum tipo de deficiência, adoção de pessoas que têm algum tipo de doença, às vezes tratável, às vezes não tratável, né? Então, existe uma série de necessidades para essas crianças, para esse público que está lá na instituição. Muitas vezes se vê o número, né? Ah, tem tantas crianças para serem adotadas, tem mais gente querendo adotar do que crianças adotadas, e por que que não se adota? E às vezes se coloca a culpa até no Judiciário, no Ministério Público, né? Mas a grande maioria dos casos é efetivamente porque existe essas crianças que não estão na idade. Existe um preconceito por parte da sociedade. Um preconceito por parte da sociedade na adoção. Eu sei que não é fácil, tem que ter uma preparação, existe inclusive grupos de apoio à adoção pelo Estado todo, né? Mas é algo que tem que ser estimulado na sociedade. Existe o apadrinhamento também familiar, né? Que é quando você não adota, mas você se torna padrinho de um adolescente ou de uma criança abrigada, né? Isso também é um mecanismo também que ajuda, né? Um pouco. Não resolve, mas ajuda, né? É. E tem uma certa polêmica entre o Judiciário e no Ministério Público da possibilidade ou não desse apadrinhamento, né? Eu, particularmente, acho que é algo muito positivo. Claro, conscientizando esse padrinho de que ele não... Que na verdade... Que não é definitivo? É, que na verdade muitas vezes ele está ali, mas conscientizando a criança também, né? Porque às vezes a criança vai e não quer voltar para o abrigo, né? Então, se houver um trabalho psicológico de psicólogos, assistentes sociais, eu acho que é uma medida interessante. Positivo. Bom, a gente vai para o intervalo comercial. Depois do intervalo, vou fazer uma provocação ao Marcelo, já que ele é promotor de justiça na área da infância, e a gente vai saber como é que está a questão do abrigamento em Santa Catarina e essas políticas públicas, hein, gente? Voltadas para o adolescente, para o jovem infrator. É um instante, isso aí, a gente já volta. De volta ao Quem é Quem nessa manhã de domingo, vamos para o último bloco do programa. Hoje estamos falando sobre negligência na infância, na juventude. Eu recebo aqui na bancada do programa em Florianópolis o promotor de justiça, Marcelo Wegner, ele que é coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude. Bom, a gente já falou da campanha do Ministério Público, Marcelo, já falamos sobre essa questão do abrigamento aí, que em casos extremos de negligência, a família pode estar cometendo algum tipo de crime e até podendo determinar aí uma ação extrema da justiça, tirando a criança da família e abrigando essa criança. Eu gostaria de reservar o último bloco para a gente falar um pouco sobre os abrigos, né, as casas que deveriam estar acolhendo o maior número, essas crianças, não o maior número de crianças, mas com o maior número de unidades, né, que elas possam ter mais conforto e também sobre essa questão de políticas públicas, né, porque os nossos administradores em termos gerais, né, isso é cultura brasileira, não existe um orçamento específico para a questão da infância e juventude. Gostaria da tua opinião enquanto especialista na área, Marcelo, também saber dos números dos abrigos aqui em Santa Catarina. É, nós temos em média, o último levantamento que foi feito eram cerca de 280 abrigos, né, serviços de acolhimento, tanto familiar quanto institucional. O familiar seria aquela família que recebe um valor do município para ficar com aquela criança ou adolescente que está fora da responsabilidade dos pais, mas aí existe um trabalho com psicólogos, também tem que ter um setor para fazer esse gerenciamento. Nós temos deficiências gravíssimas aqui no estado, né, só para te passar um dado, por exemplo, a questão da internação psiquiátrica infanto-juvenil. Nós temos mais de 6 milhões de habitantes, né, e temos 4 leitos no estado todo, para todas as crianças e adolescentes. 4 leitos? 4 leitos num único hospital em Joinville, atualmente. Uau! Isso é, desculpa, mas é apavorante, hein? Então, nós temos, existe um serviço que está catalogado lá pela Secretaria de Direitos Humanos, que é a República. República é um serviço para se receber esses adolescentes que estão abrigados, fazem 18 anos e não tem para onde ir, não tem condição de se gerir por si, né. Aqui em Santa Catarina nós não temos nenhum serviço. Os CAPES também, nós temos, o CAPES é o Centro de Atendimento Psicossocial na área da saúde mental, né. Como tratar essa questão da saúde para crianças e para adolescentes, né. Nós temos, salvo engano, em Santa Catarina oito municípios que tem CAPES-I, que é o específico para criança e para adolescente. Caramba! Nós temos só 80 CAPES ao todo em Santa Catarina, 85 ou 80, não me recordo agora, né. Então, quer dizer, a maioria dos municípios... Não tem estrutura. É. Principalmente esses municípios pequenos, com menos de 20 mil habitantes, pequeno porte, esses não tem nenhum profissional, às vezes, para tratar, por exemplo, um adolescente que é usuário de droga, né. Que, eventualmente, não precisaria de uma internação. Precisaria só de um atendimento psicológico, né. E não tem um profissional para atender. Embora exista o serviço catalogado também, seria o NASF, saúde mental, né. Também não existe. Então, eu poderia ficar falando para ti aqui vários outros... As nossas deficiências, né. O ato infracional, a questão da internação também, né, desses adolescentes, é deficitária aqui no Estado? Muito deficitária. E aí, o pessoal começa a discutir aí no Brasil, afora, e eu penso que de uma forma muito superficial, porque não foi aprofundada, a questão da redução da maioridade penal. Quero saber a tua opinião, mas antes disso, até gostaria só de fazer uma constatação aqui. A lei que estão aprovando aí, que já houve, inclusive, avanços no Congresso Nacional, ela prevê que as unidades prisionais que vão receber os adolescentes, né, a partir do momento que se reduz a maioridade penal, elas teriam que ser adequadas e vagas específicas para receber esse jovem infrator. Se não temos nem vagas para tratamento psicossocial dos adolescentes que cometem ato infracional, vejam, senhores, isso chega a ser assim, é como se estivessem brincando com a inteligência, né, das pessoas. Mas, enfim. Marcelo, se a favor ou contra a redução da maioridade penal, enquanto especialista na área de infância e juventude, você acha que a redução, por si só, vai resolver o nosso problema hoje no Brasil? Eu acredito que não, né, na verdade, a nossa posição é bem firme, até ela foi expressada através de todos os centros de apoio do Brasil, né, de todos os estados. Essa questão da internação é uma questão complexa, a gente precisaria de outro programa para tratar toda ela, né. Mas só para te passar um dado, assim, Santa Catarina, a última notícia que nos tinha sido passada pelo DEAS é que 300 adolescentes estavam na fila de espera para serem internados. Esses adolescentes estão muitos? Alguns estão internados provisoriamente em locais inadequados, que muitas vezes não tem educação, não tem aula, né, para essas adolescentes, não tem capacitação profissional, não cumpre nada que o estatuto está prevendo, né, e outros são liberados, né. Isso gera uma revolta maior ainda na sociedade. E essa questão que tu colocasses de um estabelecimento específico, que está prevista lá na PEC, né, essa não vai acontecer nunca, né, porque se não tem dinheiro para construir centro de internação, muito menos para construir um estabelecimento específico para um público específico que pratica ato infracional específico, que são alguns que foram selecionados ali. Só para te passar o perigo desse movimento que está se formando, existe uma PEC agora também para redução da idade para o trabalho, né. Então, isso tudo como consequência desse movimento que vem se tendo, né, que é de reduzir de 16 para 14 anos. Então, existe uma série de consequências que estão sendo, que estão ocorrendo, né, e daqui a pouco vão ter outras, a questão de usar bebida alcoólica, né. Entre outras, podem ser sequências ou consequências, se houver aprovação, a gente acredita que não vai haver, né, mas o temor é grande. É. Eu concordo contigo e falo isso de público sem medo nenhum e quem quiser debater, estou aberta ao debate, mas é um debate sadio e baseado em fatos. Eu sou contra a redução da humanidade penal, porque eu penso também que não vai resolver e eu já trabalhei com criança e jovens infratores. Sou voluntária na área de infância há muitos anos, então tenho conhecimento de causa para falar. Já trabalhei com jovem infrator, com adolescente, em medida sócio-educativa, não vai resolver mesmo. Você simplesmente reduzir, né, não vai resolver. Agora, se o Estado der toda uma capacidade de gerenciamento dessa questão, aí a gente começa a falar de uma forma mais inteligente sobre o assunto, né, Marcelo? Concordo até. Existem, assim, propostas alternativas, né, de aumentar o prazo. Isso acho que tem que ser discutido com a sociedade. É preciso a discussão, sim. Mas não essa radical, que eu diria, né, de querer se colocar adolescentes junto com adultos, onde já existe crime organizado. Existe toda uma estrutura já, infelizmente, que não funciona e não vai funcionar também para os adolescentes. É radical e muita gente aí falando muita bobagem também. É, e sem base científica, né, sem base estatística. Exatamente. Nosso tempo acabou, infelizmente, como você falou, precisaríamos de um programa inteiro só para discutir o assunto, mas você está convidado para voltar mais vezes ao programa, para a gente falar especificamente sobre redução da maioridade penal. Obrigada, Marcelo. Obrigado pela Band e também pelo espaço. Obrigada a você que curtiu Quem é Quem? em todo o estado de Santa Catarina. Voltamos domingo que vem com mais uma entrevista para você. Uma boa semana, um ótimo final de semana. E até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho